O que tem de turismo aí para a cidade para o ano de 2023? Tem alguma coisa programada? Sem dúvida, temos o Carnaval, temos a Festa do Padre Vito, nós temos o Três Pontas que está se tornando hoje. O turismo rural é muito forte, então as fazendas hoje estão sendo visitadas. Tem o Pontalete, com o Lago de Furnas aí agora com essa alta. Então realmente essa região nossa aqui está desenvolvendo muito no turismo, está com boas perspectivas. Com certeza vamos ter grandes eventos ao longo desse ano aí em relação ao turismo aqui na região. E Ana, foi muito bonito a volta do Padre Vito, da Festa do Padre Vito, né? Eu tive a oportunidade de ir lá e olha, é emocionante para quem é devoto, para quem gosta, é emocionante esse retorno, né? É muito emocionante ter tanta gente lá de volta, hoje ele beato, né? O processo de canonização, receber as pessoas. Mas o turismo lá em Três Pontas está sendo muito impulsionado. Hoje a gente tem um seminário que fala de turismo, que chama Trilhas, que atrai as pessoas da região inteira. É uma virada que Três Pontas está dando, como terra da fé, da música, do café. Além do retorno do Padre Vito, a gente teve um retorno cultural, o Festival Canto Aberto, do Viva Três Pontas, né? Agora a gente está preparando um super carnaval para Três Pontas também. Então tivemos um Natal muito diferente, com enfeites que nunca tivemos anteriormente em Três Pontas, com dois dias de festa, que foi muito bacana também. Então estamos movimentando essa área, né? Essa área. E vocês da comunicação, vocês vão divulgando, eu vi ali no Instagram de vocês, né? É Prefeitura Três Pontas? Como é que é? Prefeitura Três Pontas, isso mesmo. É o Instagram lá para quem quiser seguir, eu já estou seguindo lá para ficar também antenado sobre essas novidades lá em Três Pontas e na região. Então, tem uma...